A vida é feita de momentos inesquecíveis, instantes que passam e são eternizados pra sempre no coração. Dias felizes pra viver e recordar. E pra gente, felicidade é ter você sempre por perto. Quer viver momentos ainda mais felizes? No River a cada 200 reais em compras, concorra um carro e 16 vale-compras. Vem ser feliz aqui. Participe! River Shopping, junto com você, todos os dias. Vem ser feliz aqui.